Dibar é assassinado durante um assalto. Os bandidos deram um tiro no peito do comerciante porque ele mandou a esposa se esconder. Michael Mendes na tela. Dor, choro e muita revolta marcaram o enterro do José Reginaldo Barbosa de 66 anos. Só tenho que agradecer meu pai, um ótimo homem, trabalhador, sempre tirava dele para poder ajudar os outros. Humilde, sempre sorridente. Nunca tinha não para ele. Sempre trabalhando, protegendo os filhos dele todo dia. Seu José foi enterrado neste cemitério particular numa cerimônia reservada aqui no extremo leste de São Paulo. Ele levou um tiro no peito depois que fez um gesto para a esposa se esconder nos fundos do bar durante o assalto. Mas os ladrões pensaram que seu José estava armado. A esposa lamenta a forma com que o marido foi morto. Olha, eu vivo há 22 anos com ele. Ele sempre foi um pai maravilhoso, marido exemplar, nunca deixou faltar nada nem para mim, nem para os meus filhos. Ele tirava da boca dele para ajudar o próximo. Muitas, muitas vezes. E eu já acho errado roubar. Mas se que ele quisesse roubar, que levasse a perua, que levasse as mercadorias, que levasse o dinheiro, mas deixasse para o marido vivo. Ele deixou 21 filhos, praticamente. Porque os netos são filhos. Eu quis que levasse tudo. Mas não machucasse ninguém, pelo amor de Deus. Obrigado. Obrigado.